Bem-vindo ao canal Parada One Play, quem fala com vocês é o Parada One, deixa eu virar no microfone, o show de bola é o seguinte, depois desse sensacional evento de Fortnite, chegou aqui ó, Star Wars desafios, tem vários desafios pra você completar aqui, olha, causa dano com um sábio de luz, e eu vou ajudar vocês a completar isso aqui ó, erga seu estandarte para capturar locais da queda da TIE Fighter, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, vamos lá em equipe tumulto, e já sabe como é que é o esquema, assim que o ônibus decolar, eu volto, mas não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Twitter, me segue na minha página também lá no Facebook, me segue na Twitch TV, e no Twitter, já falei Twitter, então tá bom, faz tudo aí, vamos nessa, assim que o ônibus decolar, eu volto, já falei também, beleza. Muito bem galera, muito bem, decolamos, eu vou falar pra vocês como é que é, depois de fazer aqui umas 3 vezes, eu já descobri o que tem que fazer, você tem que ir no lugar onde a nave tenha caído, beleza? Então tem uma TIE Fighter aqui ó, eita, tô longe pra caraca, ali ó, vamos cair aqui, tem uma aqui, nesse quadrante aqui, G, 3, quase 2, vamos cair lá, vamos tentar cair lá. Mas é o seguinte, tem os troopers lá, os troopers tão lá tomando conta da nave, então você tem que chegar lá, você tem que detonar os troopers, só que os caras tão atirando lasers, tem uma mira filha da mãe, você tem que ir meio que reforçado lá, aí sim, você eliminando eles, aí você vai levantar o estandarte, não é só levantar o estandarte, você tem que dominar a área, é isso que ele fala, dominar a área, né, e aí sim você vai lá e levanta o estandarte. Então é o seguinte, primeiro de tudo, vamos mudar uma fortalecida aqui, pegar uns itens, pegar uns materiais, e pegar umas munições aqui, que é importante, pegar uma munição também. Pronto, já tô vendo aqui, vamos ver se eu consigo já eliminar alguém daqui. Um já foi. Dois Será que já foi? Dominei a área, então. Se eu já dominei a área, eu posso pegar o estandarte já, então. Caramba. Legal isso aqui, eu não conhecia. Então eu posso pegar, reivindicar. Yes! Pronto, reivindicamos e pegamos essa arminha nova aqui, eu não conhecia não. Riff Blaster da primeira ordem. 30? Gostei, show de bola. É isso aí galera, esse foi o vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo junto. Até o próximo desafio, um abraço, valeu e eu fui. Fui! Fui! E aí, eu não conhecia.